Música Talvez você nunca tenha parado de fato para pensar, mas o clima influencia muito a nossa rotina, define até a nossa alimentação. Se está seco, por exemplo, a gente naturalmente bebe mais água para se hidratar. No inverno, tem gente que adora o glamour das baixas temperaturas e logo sai de casa para renovar o guarda-roupa. A agricultura e o clima também estão diretamente relacionados. No campo, o índice de umidade relativa do ar pode ser um sinal de alerta para a produtividade com excesso ou falta de chuva. Será que vai chover ou o tempo deve abrir? Você com certeza já se perguntou isso, até porque a nossa programação muitas vezes depende do clima, principalmente no fim de semana. Ninguém quer ir ao clube chovendo ou ficar em casa sem aproveitar um belíssimo dia de sol. Tem gente que até se arrisca a dizer como que vai ficar o clima, só de olhar lá para cima. Às vezes pode até dar certo, mas volta e meia nós somos surpreendidos. É exatamente por isso que muitos profissionais trabalham com a cabeça nas nuvens. São os meteorologistas. A meteorologia é a ciência que vai estudar o clima e suas variações e mudanças. Então, no clima atual, isso é feito por meio de observações. Então, existem redes de estações meteorológicas em torno de todo o globo. Em 1961, a Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, definiu 23 de março como o dia em que se comemora a meteorologia. É exatamente por isso que, nesta semana, o meio ambiente por inteiro investiga os impactos dessa ciência na vida de todos nós. Vamos conhecer o trabalho do meteorologista que prevê sol, chuva, ventania, estiagem e desastres naturais 24 horas por dia. Clima versus tempo. Muita gente não sabe diferenciar o que representa cada um. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Já o clima é a referência de um período de tempo bem maior. Nós sabemos que, por meio de registros geológicos, que existiram épocas no passado em que o clima era mais quente ou a hora mais frio. Então, a gente teve períodos em que a terra tinha muito mais cobertura de gelo do que hoje. Também teve períodos em que a terra era muito mais quente do que hoje. Estudar o clima do passado é com a Luciana. Ela é meteorologista e pós-doutoranda pelo Departamento de Geologia na Universidade de Brasília. Luciana explica que há 6 mil anos, por exemplo, o hemisfério sul da Terra era mais quente, porque recebia menos radiação solar do que hoje. Consequentemente, havia menos evaporação de água, menos nuvem e pouca chuva. O trabalho dela é entender o passado, para explicar o presente e tentar prever o futuro. Tem se observado um aumento na temperatura média global e muitos estudos têm mostrado que esse aumento na temperatura média global provavelmente está relacionado com a atividade humana, porque ele coincide com o início da atividade industrial. Uma coisa é certa. Tem gente que todos os dias dá aquela conferida na previsão do tempo. Quem nunca fez isso, né? Sempre olho o aplicativo no telefone para ver se para onde eu vou está fazendo sol ou se tem previsão de chuva. E aí, geralmente dá certo? Geralmente dá certo. A gente geralmente vê o tempo quando é no final de semana para ver a previsão do tempo, para ver se tem sol, se vai chover. Para alguns ambulantes, o clima determina o que eles vão expor nas bancas. Choveu, eu estou aqui na rodoviária vendo minhas sombrinhas. E se fizer muito sol, hein? Estou na sombrinha e no sutiã. E na hora de escolher roupa para sair de casa, mais uma vez a previsão do tempo ajuda. Já aconteceu alguma vez de você conferir a previsão, achar que vai ser um dia ensolarado, por exemplo, e chover? Bastante, ainda mais em Brasília, que é complicado mesmo. A alteração de clima no tempo inteiro, tem local em Brasília que está chovendo, local que está sol, de repente investe as coisas. Normal, acostumei com isso. Estamos no Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. Nossa reportagem acompanhou um pouco o trabalho feito pelos meteorologistas. Um dos objetivos dos técnicos é compreender e antecipar o máximo possível as mudanças climáticas. A rotina começa na estação meteorológica. Tecnologia avançada, mede as condições do clima de hora em hora. Vejo a temperatura que está no momento, né? E vejo a temperatura úmida. E dessas duas temperaturas, a gente tem um cálculo específico onde a gente vai achar a umidade, né? E também vejo a temperatura mínima e a máxima. Só que a mínima a gente vê somente às 9 horas, faz essa leitura às 9 da manhã. E a máxima às 15 horas. Os dados são armazenados em supercomputadores que descrevem o clima e o tempo de cada região. E aí chega para os meteorologistas, como a Morgana. Há 11 anos, ela se formou pela Universidade Federal de Campina Grande. Hoje é doutora em meteorologia. Trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. Às 9 e meia da manhã, Morgana entra em contato com profissionais espalhados em 10 escritórios do IMET pelo país. Como é que estão as condições do tempo aí no oitavo distrito, mais especificamente no Rio Grande do Sul? A situação do tempo aqui no sul do Brasil ainda é a atuação da massa de ar seco, um sistema de alta pressão que tem predominado nos últimos dias. E a tendência é que pelo menos até sexta-feira ou sábado, essas condições permaneçam. A sede do IMET é responsável pelo Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Se algum escritório apresentar qualquer problema, o IMET da capital do país assume o trabalho. A nossa conversa com a Morgana é em frente a esses monitores cheios de gráficos. Depois desse trabalho, dessa coleta de dados dos supercomputadores, nesse momento aqui, o que vocês fazem? Nós analisamos o que está acontecendo em todo o Brasil. Inicialmente, nós olhamos uma imagem de satélite, nesse caso aqui, uma imagem na composição infravermelho, onde os tons em vermelho sinalizam onde as nuvens têm uma temperatura de até menos 70 graus. E nessas nuvens, a gente tem muito cristal de gelo e, consequentemente, são as áreas com maior potencial de chuva. Conforme os satélites apontam os sistemas meteorológicos, a gente analisa o que está acontecendo na superfície a partir dos dados das nossas estações. Nós fazemos uma análise diagnóstica de toda a condição do tempo. Só a partir daí é feita a elaboração da previsão do tempo. O tempo pode mudar de hoje para amanhã. E como que isso aqui vai servir de base para vocês falarem que tal região vai continuar com chuva ou não? Como o Brasil é muito grande, de dimensões continentais, dependendo da época do ano, nós temos sistemas meteorológicos diferentes. Eles atuam em áreas e com tempo diferente. Por exemplo, no verão, agora, nós temos a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. A zona de convergência do Atlântico Sul é justamente essa faixa de nebulosidade que atua desde o sul da região amazônica, passa pela região central e se prolonga até a região sudeste e o oceano adjacente. Dependendo da intensidade desse sistema, ele pode passar vários dias, mais de três a quatro dias. A meteorologista explica que dependendo da estação do ano e da região do país, a mudança do clima é mais rápida. O desafio? Acertar a previsão todos os dias. Morgana sabe da importância da profissão que ela e outras mil pessoas registradas no Brasil escolheram. A nossa área, ela envolve toda a gama de áreas, desde a computação, a questão da agricultura. Afinal de contas, o Brasil é uma grande indústria a céu aberto, haja vista que o maior potencial da nossa agricultura é uma agricultura de sequeiro, que depende decisivamente das condições do tempo e do clima. No próximo bloco, conheça um produtor rural que monitora a chuva e os ventos em suas terras por um aplicativo de celular. A gente volta já. Música Mostramos que a meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera, os fenômenos da natureza e as variações climáticas. O meteorologista analisa os dados para fazer as previsões, só que para chegar aos resultados tem muita física e matemática pelo caminho, além de recursos tecnológicos. Quanto maior a resolução espacial de um modelo numérico, ou quanto mais estações meteorológicas eu tenho, mais precisas vão ser as informações que eu vou ter. E quando a gente coloca isso no computador, o computador ele precisa de um nível de processamento altíssimo, eu preciso de supercomputadores para poder ter essas respostas dos modelos climáticos. Se a gente volta aí 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha uma previsão do tempo como fosse uma história de carochinha que ia acontecer e não acontecia. Mas hoje, a alta tecnologia existente e os novos modelos de previsão de tempo fez com que houvesse uma grande evolução da previsão de tempo e da meteorologia como um todo, não assim aqui no Brasil, mas a nível global. Ainda segundo o diretor do IMET, o avanço tecnológico aumentou a credibilidade das previsões. A população hoje, quando recebe a informação que vai acontecer um temporal, que vai acontecer uma chuva forte, um alerta, um aviso meteorológico especial, então ele já fica cabreiro, pensa duas vezes, porque sabe que tem 90% de chance para acontecer aquele fenômeno, ocorrer aquele fenômeno. A meteorologia avançou. É importante a gente lembrar que a precisão da área no Brasil resiste 24 horas. A partir dos próximos segundos, o desafio aumenta. Frentes frias de última hora podem alterar completamente a previsão de uma semana. A previsão do dia antes, ela vai aí para uns 98%, 95%. Quando você vai para três dias, ela já vai caindo aí para uns 85%, 80%. Quando você vai para uma semana, ela vai caindo aí para uns 70% de probabilidade. Você viu até agora que o clima muda a nossa rotina e os nossos hábitos. É por isso que muita gente tem a curiosidade em saber a previsão do tempo para não ser pega de surpresa. Agora, para quem trabalha no campo, sem dúvidas, um dos fatores predominantes é o clima. Chuva em excesso ou a falta dela podem colocar em risco todo o plantio. Hoje, alguns agricultores monitoram o tempo para garantir uma boa produtividade. Estamos em uma fazenda em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília. Wilson Thomas é quem comanda a área de 800 hectares. Ele é produtor rural há 30 anos. Planta várias culturas, principalmente soja, milho e feijão. Na propriedade, os alimentos são processados e embalados para venda. Um grande produtor como Wilson não permite grandes perdas na lavoura. Acompanhar o plantio de perto é regra para ele. A tecnologia também chegou ao campo e mudou a rotina do produtor. Há três anos, ele instalou uma estação meteorológica. Esse aqui é o pluviômetro. É o dito pluviômetro que cada chuva que precipita aqui, ele tem um marcador de 0,2 milímetro a 0,2 milímetro. Então, ele vai me dizer, daqui a uma hora, ele vai me informar o que choveu nessa hora anterior. Super inteligente. Uma hora depois, está me dizendo o que aconteceu nessa hora passada. Esse aqui é um equipamento que vai me dizer a radiação solar. Tem um... Junto com esse aqui, vai me dizer a evaporação. Aqui, mede o vento e fica registrado durante o dia, durante a última hora, durante tudo igual. Durante uma semana, durante o mês passado, durante o ano passado. A estrutura é simples e fica ao lado de uma das plantações de soja. Essa estação hoje, no meio agrícola, é uma ferramenta muito importante. Você poderá estar avaliando o período chuva, quando choveu mais, quando choveu menos, quando seria bom o próximo plantio. A estação é completa. Estamos falando de uma tecnologia de ponta. É por meio do celular que o produtor rural tem todas as informações que precisa do clima para garantir a saúde das plantas. O produtor explica que, de um ano para o outro, as condições do clima são similares. Você consegue fazer um plantio numa hora mais adequada, contando o passado que você tem no aplicativo, que ele deixa armazenado. Clima e produtividade caminham juntos. É uma relação estreita. Com esse equipamento ao lado, o risco de erros diminui. Não é mais uma pessoa humana que vem no pluviômetro, marca a chuva. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não tem... Aqui ninguém vem. É só o aplicativo que me informa. Tem mais um detalhe nessa história. Como o Wilson só precisa do aplicativo de celular para acessar todos os dados climáticos, se ele estiver a milhares de quilômetros daqui, não tem problema nenhum. Sabe de tudo o que está acontecendo. Eu faço rali. Vamos dizer que eu esteja fazendo uma prova de rali, num pleno sábado, por exemplo. E eu vou entrar no aplicativo e vou ver se choveu um dia anterior, se está chovendo, se choveu uma hora atrás. Então é uma ferramenta muito versátil e muito proveitosa. A estação meteorológica traz todas as informações do passado e do presente. Diferente do trabalho dos meteorologistas do IMET, que vimos no bloco anterior, a estação não prevê o que pode acontecer amanhã. Um investimento como esse custa em torno de 5 mil reais. Não é caro se a gente for considerar o retorno que tem o produtor rural. Esse advogado explica que no Brasil existe a política nacional sobre mudança do clima. É a lei 12.197. Nós temos que produzir mais, com menos energia e com menos emissão de gases de efeito estufa. Então essa lei traz essas diretrizes, foi regulamentada no ano de 2010. E para cada setor da economia, existe um plano setorial dizendo quais são as atividades onde deve ser buscada essa melhoria e também quais são as metas a serem alcançadas. O advogado fala ainda sobre o Sistema Nacional de Seguro Rural, que beneficia apenas 5% dos produtores. Nos Estados Unidos, por exemplo, 98% dos agricultores são cobertos pelo seguro rural. E lá o custo é baixo. Ou seja, se todos fazem o seguro, há condições de apresentar o seguro a todos, então o custo unitário é menor. Hoje o custo de seguro do Brasil chega a 12, 15%. Então, além de não haver dinheiro para segurar todos, o produtor hoje está à mercê da própria sorte em relação ao clima porque a cada 5 anos há no mínimo uma perda severa em relação a outras que podem acontecer. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza conversa com pesquisadores que investigam a vegetação da Antártica. A gente volta já. Quase todo mundo sabe que a Antártica fica no Polo Sul e que é uma das partes mais frias da Terra. O que pouca gente sabe é que lá existe uma vegetação completamente diferente dessa que nós conhecemos aqui no Cerrado. Uma vegetação tropical com flores e árvores bastante altas. Caminhando pela Antártica, você nunca vai encontrar um galho como esse. O cenário é esse, abaixo do paralelo 60 graus sul. São 14 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho de toda a América do Sul. Esta área representa 10% do mundo. Gelo por todo lado, ilhas e oceano. Visitar essa parte da Terra é marcar um encontro com o desconhecido. Por exemplo, ninguém domina a meteorologia. Uma queimada da Amazônia pode influenciar, e muito, o clima nas geleiras. Tudo o que a ciência já descobriu ainda é pouco. Por tratado internacional, ninguém é dono da Antártica. Pesquisas de ponta reúnem cientistas de vários países, incluindo o Brasil. Trabalhando aqui na Lopo. Paulo Câmara é doutor em botânica e comanda uma equipe que investiga vegetais sobreviventes no gelo. Mas como viver e trabalhar em um lugar de frio extremo, e com mudanças meteorológicas a cada 15 minutos? Para você ir para a Antártica, você tem que fazer um treinamento. Esse treinamento acontece só em agosto. Por que tem que fazer treinamento? É muito difícil? É porque é muito difícil. As condições lá são muito complexas. O que você achou de mais difícil lá? Acampar. Acampar. É difícil por causa da logística. Montar barraca. Acampar a quantos graus? Só para ter uma ideia. Se não tivermos vento, e um verão bom, você pega temperaturas de um grau, dois graus, um dia bom. E para dormir à noite, como é que faz? Dormir na barraca. Sim, aquecida? Saco de dormir. Porque muitas vezes você não tem acesso à energia elétrica. Ou para ter energia elétrica, tem que gerar um girador que gera resíduos. A gente quer minimizar o impacto na Antártica o máximo possível. Então a gente prefere utilizar saco de dormir, ficar bem aquecidinho, em vez de usar uma fonte externa de calor. Esse saco de dormir é feito de quê? Pena de ganso? Pena de ganso. Pena de ganso. Tem pena de ganso, tem de materiais sintéticos, mas eu gosto de pena de ganso. E demora para aquecer o corpo ali dentro? Não, você entra ali em 30 segundos e ele está na temperatura do corpo. 30 segundos? É, 30 segundos, no máximo um minuto, você está na temperatura do corpo. Está 36, 37 graus. Aí você está quentinho para dormir. Difícil é acordar e sair dele de manhã. O desafio começa na viagem de Brasília até o Galeão. De lá, os cientistas embarcam em um Hércules C-130 do Exército, rumo a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois, seguem para Punta Arenas, no Chile. A última perna da expedição leva os pesquisadores até a base chilena Freymontalva. As pesquisas na Antártica são garantidas por um tratado internacional assinado em 1959. O Brasil entra nesse grupo em 1975 e os trabalhos de campo começaram em 1983. Fazer história naquela plataforma é um desafio constante. Nas palavras do professor Paulo Câmara, se você montar bem o acampamento, o sono estará garantido. Até aí tudo bem. Mas e se ventar de madrugada? Agora, claro, se chover, se nevar ou der uma tempestade, nós temos a nervasca de 180 km por hora, como eu comentava agora com você, aí fica difícil dormir. Essa barraca presa ali na neve, com um vento de 180 km por hora, ela resiste quantos segundos de pé? Se ela estiver bem apeada, ela resiste o dia inteiro, não vai acontecer nada. Mas você tem que segurar por dentro? Às vezes você tem que segurar por dentro. Certo. Às vezes tem que segurar por dentro. Já aconteceu de barraca subir e ir embora? Já. Não comigo, mas com colegas já. E aí? Você sai para fazer a sua atividade de campo, deixa o seu acampamento ali, o tempo muda, muda muito rápido na Antártica, pode dar um dia assim, céu azul e em 30 segundos cai a maior tempestade. Não tem como prever isso, né? E aí, durante essa atividade de campo, veio uma tempestade e quando eles voltaram para o acampamento, a barraca tinha voado. E nunca mais foi vista. A outra opção de hospedagem fora das barracas é o navio brasileiro Almirante Maximiano. A temperatura de menos 10 graus Celsius dá a sensação térmica de menos 20, quando a ventania começa. Tarde de verão, eu aqui de mangas arregaçadas, muito confortável, e eu vim aqui para conhecer um pedaço da Antártica. Mas como isso é possível? A ciência vai nos levar até aquela porta, vamos passar por ela e ali existe a maior coleção vegetal no Brasil, extraída da Antártica. O acervo de vegetação da Antártica é composto de 3 mil amostras. A gestora de logística do projeto da Universidade de Brasília é a professora Micheline, doutora em botânica. Ela também passou 30 dias nas geleiras. O objetivo dos cientistas é descobrir como algumas espécies podem ocorrer em pontos extremos do planeta, no Norte e no Sul. Como que essas espécies vieram parar na Antártica? Se elas ocorrem lá no Hemisfério Norte e muitas delas não tem nada na parte central. Pessoalmente, a senhora cria uma pista, um palpite para isso? Palpite. Eu tenho um palpite. É bem palpite. Eu imagino que pode ter aves que transportam essas plantas. Essas plantas que a gente trabalha são musgos, são espécies bem pequenininhas. E muitas das aves, elas usam para fazer ninhos. Então, parte de fragmentos dessas espécies, dessas plantas, pode estar nas penas desses animais, que podem ser transportados, mas ainda são hipóteses. Estudando o sistema antártico, a professora identifica algumas mudanças na paisagem. Ela consegue enxergar uma grande ameaça. Nós temos turistas hoje na Antártica. Então, a parte que tem turista, ela já não é uma parte tão limpa, tão conservada. Até nessa última viagem que nós fizemos, nós tivemos uma surpresa de encontrar garrafas de água mineral. Lá perto da base? Lá perto da base espanhola. Se existe um mau sinal para a Antártica, é ver o gelo virar água. Isso significa que a temperatura subiu e que a paisagem poderá mudar ainda mais. Em busca de respostas, os pesquisadores investigam a vegetação. O fungo... Os cientistas estão atentos às variedades coletadas e ao surgimento de fungos. Isso aqui é como se fosse um trabalho de museu. Para isso, um banco de DNA foi montado na UNB e funciona a 40 graus negativos. Isso significa que o acervo congelado pode durar cerca de 100 anos para futuros estudos. Apesar do bom andamento dos trabalhos, os cientistas brasileiros precisam de mais recursos para continuar as pesquisas. Nessa Câmara Fria, por exemplo, temos a maior coleção no país de vegetais da Antártica. Se você pensar que a Antártica já esteve colada na África e na América do Sul, na Austrália, formando um continente chamado Gondwana, milhões de anos atrás. Se a África tem diamantes, então a Antártica também tem. Se o Brasil tem pré-sal, tem petróleo, lá também tem. Se tem ouro no Brasil, lá também tem. A diferença é que esse material está intacto. O nosso ouro já foi em grande parte explorado, as reservas de gás já foram em grande parte exploradas. Na Antártica está tudo pristindo. Então é uma zona que, invariavelmente, no futuro, os olhos da humanidade vão se voltar para a Antártica. A exploração comercial da Antártica deve começar em 2048. Vários países já ampliaram suas bases na área e terão maior influência no momento de decisão. O Brasil levou sete anos para reconstruir a base de pesquisa que foi destruída por incêndio em 2012. O projeto todo custa um milhão de reais a cada três anos. Mas, infelizmente, houve um corte de repassos federais. Na perspectiva realista, as pesquisas devem parar esse ano, pela primeira vez nos últimos 36 anos, por falta de recurso. Como eu te dizia, tem duas grandes necessidades. Uma é dinheiro que precisa ir para a Marinha do Brasil, porque a Marinha nos dá todo o apoio logístico. São os navios polares, os helicópteros, a própria Estação Antártica, o comandante Ferraz e o pessoal que mantém a base. E existe necessidade, a outra, de dinheiro para a ciência, para o cientista poder ir até a Antártica, trazer as suas amostras aqui e processá-las nos laboratórios, reagentes, etc. Se você tiver dinheiro para pesquisa e não tiver a Marinha, vai ser muito difícil fazer pesquisa. Se você tiver a Marinha e não tiver pesquisa, nós podemos perder o assento tratado da Antártica por não fazermos pesquisa. Então, precisamos dos dois estarem funcionando. Sem dinheiro, o sonho dos pesquisadores brasileiros ficará congelado para sempre. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho